Fala, lojista! Quem está falando é o Marcelo Rocha, do Preciso Certo. Uma pergunta que a gente recebe aqui é qual é o melhor método de precificação para aplicar no meu negócio? Não existe o melhor método de precificação. Você pode aplicar qualquer um que você achar interessante para a tua empresa. A questão é que sempre você tem que buscar apurar a tua margem de contribuição da venda do produto ou serviço que você está comercializando. Você tem que entender para cada real faturado que você vai vender naquele produto ou serviço o quanto você vai tirar de lucro verdadeiro da tua empresa. Porque tendo esse controle, você vai conseguir prever as suas metas de venda, o quanto você vai ter de impacto financeiro em cima daquela comercialização e entender se aquele produto ou serviço que você vai comercializar é algo verdadeiramente viável para a tua estratégia de retorno. Bom, boas vendas!